Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Então, já terminei ali a canaleta ali embaixo, a limpeza, como eu tinha falado, hoje é sábado. E eu já estou aqui em cima, na pior das partes do que eu tenho que arrumar aqui. Então, isso daqui é só a umidade. Que vazou dali de um cano que tem ali em cima ali, que já foi arrumado agora. Dei uma calafetada nele hoje, com certeza não vai vazar mais. Então, vamos começar a mexer aqui. O molde, a gente vai fazer um risco com a esmerilhadeira. Tem que ser uma esmerilhadeira. Calma, aqui não dá certo. Que daí ela vai bater, dependendo do lugar. Por exemplo, o gesso pode estar inteiro assim, mas se você quiser copiar e fazer em outro lugar, é só você fazer um risco. Você faz um risco, põe um papelão dentro e desenha. E vai ficar desse jeito aqui, do jeito que vai ficar aqui, ó. Ó, já risquei ele aqui, tá vendo? Fiz umas marcaçãozinhas aqui, reta aqui, pra mim ver qual é o ângulo que eu vou ter que fazer depois, diferente. Esse aqui eu vou fazer uma peça inteira, daí eu vou chegar e vou colar ela aqui daí. Eu não vou fazer em massa aqui, porque aqui não vai, não vai ficar muito firme, não. Eu vou fazer em gesso, eu vou colocar ele no lugar aqui e colar. Daí vai ter uma telinha aqui junto, que vai subir aqui. Daí eu vou concretar aqui em cima aqui. Vou concretar, vou calafetar todo esse tijolo aqui em volta, aqui nessa área aqui. Que se um dia chegar a vazar ali de novo, daí a umidade não vai passar pra peça do gesso aqui. E se um dia esse gesso chegar a soltar também, não sei em quantos anos aí, com certeza vai levar. Se não fizerem os reparos sempre na calha e tal, tal, né. Vai ter a tela, né, junto com o gesso aqui grudado aqui. Bom, eu trouxe até umas... Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Eu vou... Sem a broca de impacto, sem a broca de impacto eu vou... Eu vou... Fazer uns furinhos, vou botar umas buchas. E vou deixar uns parafusinhos. Com a cabeça saltada aqui. Preso uns ferrinhos aqui. Finos. Tudo interligado aqui pra cima, junto com a telinha. Antes de colar o gesso. Então eu vou ter que rapar melhor isso aqui. Vou ter que cortar um pouco esse bico. Vou ter que dar uma arrumada aqui pra encaixar as pecinhas de gesso em cima das... Das telas ao mesmo tempo. Quero que fique bem firme isso daqui pra não soltar mais. Fazer de cimento não ia dar liga, porque isso daqui é um... Uma areia com... Uma areia com cal. Daí se você fazer um negócio muito pesado aqui, com certeza ele vai soltar também. É melhor fazer um negócio mais leve. O gesso vai ser a melhor opção aqui no caso. Então... Voltando ao molde... Esse molde é por garantia pra eu fazer um carrinho. Lá pra pegar e fazer o gesso, né? Pra fazer o carrinho. Talvez eu mostre como que eu faço o carrinho. Tem bastante gente explicando como é que faz, mas eles não falam como é que você vai fazer o desenho, né? Copiar o desenho. Então, o desenho é copiado dessa forma aqui. Então, daí você faz o desenho até aqui. Daí a continuação aqui é uma segunda peça. Que não existe como se fazer a peça inteira. Daí você faz um corte também no outro lado. Como tá feito aqui, né? E vai copiar só esse desenho aqui daí também. Só nesse pedacinho aqui. Com todas as curvinhas. E essa retinha aqui pra você saber qual é o ângulo de ataque. Então, esse daqui é o desenho do recorte. Que vai ficar aqui, ó. Então, daí eu recorto ela em metal. Faço o molde certinho no ângulo que eu quero. Aí. Então, vai ser uma peça separada da outra. Isso daqui vai ser feito na hora aqui. E a parte de baixo. Aqui vai uma régua aqui. Presa com gancho aqui em cima aqui de metal. Fazendo pressão na peça. Daí eu encho essa peça aqui. Faço ela primeira, né? Pra ser de base. Posso fazer também essa daqui. Essa chapinha em... Essa chapinha aqui em gesso. Se colar aqui também em cima dessa base. E depois vem com essa em cima colada. No caso vai ser umas três peças. Tudo colado. Aí vai ficar bom. Então, daí aqui tem essas limpezas aqui ainda depois. Os andames vão ser montados aleatoriamente um do lado do outro, né? Já tá a armação de um aqui. E ali depois vai outro. Que é o que está aqui do lado aqui. Ali tem um. E aqui tem mais outro. Eu sempre faço... Quando o andame é muito grande de 12 metros. Eu sempre faço um andame grudado no outro. Uns três, pelo menos, grudado no principal. Que é pra ele ficar firme aqui, ó. Pode chacoalhar aqui. Que não tem perigo daí. Então, daí aquilo ali tá grudado nele também. Daí a gente vai andando pra frente. Vai consertando esses defeitos aqui. Arrumando a massa. E lá na frente tem outro estlagadinho também. Que a gente vai ter que pegar e arrumar. A gente vai arrumando a pintura. Já vai tirando esses... Boloradinho aqui. Dá uma lixada. Arruma bem arrumadinho. Pinta. Pra igualar. Aqui dá 12 metros e meio até aqui em cima aqui. E é onde eu estava... Aquela hora ali embaixo ali. É... Oito metros. Que dá ali embaixo. Onde tá aquele andame ali. Com os produtos de limpeza e... E a tinta da canaleta com o aspirador. E aquele segundo andame lá tá com quatro metros. Lá embaixo. Depois eu faço mais um vídeo pra vocês com a... Sobre o gesso. Que é parecido com esse daqui. Você fazer um corte pra você copiar a peça. Eu já vou mostrar pra vocês as pecinhas que ficou prontas. Que eu não mostrei. Eu vou... Mostrar o andame e o que vai ser feito lá depois. Também. Bom. Vamos finalizar por aqui. Que eu ainda vou ter que fazer uma limpeza aqui antes de ir embora. Tem que descansar já. Tem que arrancar esse... Esse pedacinho de entulho. Que der aqui por enquanto. Deixar meio no jeito pra só chegar com a... Com a peça. Quero ver se eu consigo produzir amanhã já o... O molde desse aqui. E já começar a ver as reguinhas de... De madeira pra pôr aqui. E as peça pra... E as peça pra travar aqui na... Na posição certa aqui. Os ganchos que vai aqui. Mesma coisa do sistema de... Requadramento de parede. Enfio um ferro aqui em cima. Um gancho aqui por baixo aqui. Põe uma travinha aqui e enche de massa. No caso eu vou encher de gesso daí, né? Pra ele ficar bem certinho. E leve, né? Como eu tava explicando. Mas pra frente eu faço um outro vídeo aí. Por hoje está bom.